Zona Sul, tá, tá, três piranha DJ, 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 DJ DJ, 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 DJ Seqüência de fã na sereca, tapa na bunda e socada na cama Seqüência de fã na sereca, tapa na bunda e socada na cama Seqüência de fã na sereca, tapa na bunda e socada na cama Tchaik Tamé, pronto, gerato dos sobrancos Pei, 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 pei Tchau, tchau na pêra, toma na pêra, toma, toma. A CIDADE NO BRASIL